Coimbra 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 Ainda Capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra Onde uma vez Com lágrimas Se fez A história da cena É tão linda Coimbra Coimbra Das canções Tão meiga Que nos pões Os nossos corações A luz Coimbra Dos doutores Para nós os teus cantores Uma fonte Dos amores És tu Coimbra É uma lição De sono E tradição O lento é uma canção E a lua A faculdade O livro é uma mulher Só passa Quem souber E aprende A dizer Saudar E aprende E aprende A dizer Que nos põe É um Saudar A 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